Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal, olha só, nesse vídeo eu quero mostrar pra você como faz pra você retirar aqueles seus ganhos que você conseguiu lá no site RecargaPay. Exatamente isso, se você não sabe do que eu estou falando, tem vídeo aqui no meu canal como você ganha dinheiro com o aplicativo RecargaPay, uma forma bem simples pra você ganhar, em inúmeras formas, e é um aplicativo bem interessante pra você também utilizar ele, tá? Bom, eu vou deixar aí no card, vai ter aqui no card o vídeo sobre o RecargaPay, aqui no meu canal também tem sobre ele, é só dar uma vasculhada aí, conheça também os outros vídeos que tem aqui no canal. Mas agora eu vou mostrar pra você, nesse vídeo, como faz pra você sacar, retirar aquele dinheiro que está lá dentro do RecargaPay, como que você pode utilizar, mandando pro teu banco aí, tá? Então, vamos lá, pausa a vinheta, a gente vai pra tela. Muito bem, antes de eu falar sobre, mostrar aqui na prática, eu quero só fazer um convite especial pra você que está assistindo esse vídeo, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, tá? Sempre tem vídeos novos aqui sobre marketing digital, renda extra, marketing digital, né? Claro, eu falei, inteligência artificial. Então, te inscreve e vamos pro vídeo. Muito bem, pessoal, olha só, estou com o aplicativo aberto aí, já pra mostrar pra você, e eu vou aqui no RecargaPay, tá? Aqui, ó, já estou com o olho aberto aqui, tem 20 reais aqui de saldo aqui, tá? Já fiz alguns saques aqui e agora tem ainda 20 reais. E como faz pra mim de retirar esse valor aqui ou utilizar ele pra algum pagamento? Nesse caso, eu vou mostrar pra você, porque na verdade eu vou mostrar pra você que é a única forma, tá? Que tem, que você consegue utilizar esse valor é pagando alguma conta, tá? Então, aqui tem várias formas aqui, ó, pra PIX, cartão, você tem, ó, é, falar no aplicativo, o aplicativo tem muitos benefícios aqui, ó, você pode adicionar créditos aqui, que eles rendem mais aqui, 102 no CDI, tá? Você pode estar, e também pode estar usando aqui, ó, pra, ó, aqui, ó, empréstimos, pode adicionar cartões, é, PIX, cartão, fazer PIX, pagar com, com QR Code, receber. Então, você pode aqui também, ó, benefícios pagando com contas, boletos, tudo que tu pagar tem cashback também. Então, tudo que tu paga por aqui, você ainda recebe alguns valores aqui, como você pode ver aqui, ó, é, contas até 0,70% de cashback, boletos, 1,35% de cashback. Então, aqui, ó, recarga de celular até 5% no cashback. É, então, tem várias coisas aqui que é bem interessante, que, ó, que você pode estar utilizando, tá? Sem contar que você pode também, tá? Baixando o aplicativo, é, ali na descrição, vou estar deixando o link pra você, tá? Você vai fazer a mesma coisa que eu tô fazendo, que é pegar aqui o indicar. Você vai estar ganhando 20 reais cada pessoa que entrar no aplicativo pela tua indicação. É, legal. Então, você vai pegar essa indicação aí e vai começar a divulgar aí pros teus amigos aí, porque, pô, 20 reais, ó, indica e ganha 20 reais cashback, que é o valor que tá aqui em cima. Faz uma, te dá uma ajuda bem legal, né? Então, vamos lá, vou mostrar pra você agora como faz pra você retirar, então, ou pagar algumas contas com esse valor que você tem aí. Então, primeiro, pra isso, a gente vai utilizar um banco aqui. A gente vai usar um Nubank, tá? Então, tô abrindo minha conta Nubank aqui. Tá, vamos ver. Aqui, já apareceu, ó. Quer pagar o boleto, você tem que tal, tal, tal. Quero, ó, pagar boleto. 20 reais. Continuar. Nubank, tal, tal, tal. Tudo certo. Continuar. Nubank, tal, tal, tal. Cashback, né, que eu vou receber o cashback por fora do pagamento do boleto. Continuar. Aguarde um instante. Vamos ver se vai dar certo, né? Pagamento realizado, tá? Então, aí, o pagamento foi realizado. Volto aqui em serviços. Pode ver que eu paguei a conta. Eu paguei a conta do boleto com 20 reais. Ainda entrou 1,35 agora aqui no RecargaPay. Porque eu recebi o cashback de 1,35. Olha que maravilha, tá?